Tô pra, tô pra, aonde foi que a cabocinha se vendeu Tô pra, tô pra, tô pra, tô pra E foi assim que a cabocinha apareceu Vamos lá! Vamos, Javião! Vamos, Javião! Tô pra não beijar, matar a cabocinha sem perder Já meia, me kanske, né? E aí casar, mas te. Só de cansar, a gente se pegou Ninguém tá vendo nada mal, tô pambam, flamolu O negócio tava bom Tá vindo gente ali Vamos disfarçar o que aconteceu aqui Olha, tá todo lado! Arroba e seu ventinha Cada um ir pro seu lado E gritando a cabocinha Noupa, 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 noupa Aonde foi que a capotinha se meteu? Dobrar, 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 dobrar E foi assim a capotinha apareceu Dobrar, 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 dobrar Aonde foi que a capotinha se meteu? Dobrar, 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 dobrar E foi assim a capotinha apareceu Vamo, vaqueiro! Vaqueja bem diferente O vaqueiro bota a tensa Não vinha com a tensão E nos vão morrer o tom Com o rodinho da mão Vaqueja bem diferente O vaqueiro bota a tensa Vem ouvindo a tensa E nos vão morrer o tom Vamo e vamo e vamo e vamo e vamo e vamo e a larra de assaltem Vamo e vamo e vamo e vamo e A foeira levou comigo e o bairro sudo Baquejada é diferente, o baqueiro volta a quem As roupinhas não lançam quem São bombeiros, todos, todos, todos Baquejada é diferente, o baqueiro volta a quem As roupinhas não lançam quem São bombeiros, todos, todos São bombeiros, são bombeiros A alma-amos que é de sol São bombeiros, são bombeiros A voceira levantando a chuba São bombeiros Baquejada é diferente, o baqueiro volta a quem Vamos lá Não vá embora, não me deixe aqui Eu que mais tente me sentir por você Eu não sou portanto é você partir E juro eu não saber viver Não vá embora, não me deixe aqui Eu que mais tente me sentir por você Eu não sou portanto é você partir E juro eu não saber viver De chuvas eu digo pra teu pé Mas eu duvje amor de Deus Eu que mais tente me sentir por você Eu que mais tente me sentir por você Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu estiver dentro, eu não vou te chamar Eu que mais tentei Eu que mais tentei Eu sei que não vou fazer por você de novo Não fica comigo, ouça o que eu tinha Se eu tiver tempo, eu vou correr de paixão E fazer salão pela nossa fonte E se eu seguir, não vai fazer isso comigo Então se eu forra, mamãe Pra sua ganha da segurança, meu parceiro Fernando e companhia O negócio é bom O pai de fora não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Eu não suporto a ver você partir E juro não saber viver Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Eu não suporto a ver você partir E juro não saber viver Se joelho ficou naquele pé Vai salvar a ponte, peço Eu te ploro não me deixe um só E vento no mal solidão Vem cá comigo, ouça o que eu digo Se eu tiver tempo, eu vou correr de paixão E eu faço as mata, eu faço a ponte E eu sei que não vai fazer isso comigo Vai, vai, vai É mais cana-me É aquele que eu vou só queijando, bebê Vambora, vambora Vambora, machista Vai, vai, vai Vambora, vambora 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 Vambora